Música Que te queira Uma criatura A alma mais cura Para ser seu bem Que diga um sim Você é certo pra mim E você corresponda Mas no fim A noite é estranha E suas entranhas Não parecem ter fim E essa doutora Dessa criatura Não é Tão fácil assim Noite após noite Do fim de semana Você perdoa De bar em bar E aquela pessoa A mais bacana Sacana De cebola Noite após noite Do fim de semana Você perdoa De bar em bar E aquela pessoa A mais bacana Sacana De cebola Marcela De cebola Aloe A Carol